Poucas vezes uma candidatura a deputado federal foi tão polêmica como a de Francisco Everardo, o Tiririca. Joel, o Tiririca, candidato a deputado federal. Nós estamos hoje aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, onde nós vamos acompanhar aqui na cobertura das eleições do Pânico na TV a votação dele, Tiririca. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa. Daqui a pouquinho ele vai passar por aqui para votar e você vai acompanhar, vai saber as propostas de Tiririca, vai saber tudo o que está se passando na cabeça desse candidato agora, do Pânico na TV. Qual que é a sua opinião sobre a candidatura do Tiririca? Tiririca? Tiririca, eu acho que não está com nada. Nosso representante tem que ser de nível, nada contra a pessoa, mas eu acho que esse monte de artista que está candidatando, eu acho que sem propósito, eu não concordo. Meu Deus, Tiririca, eu não tenho raiva dele, eu tenho raiva de quem vota, né? Políticos estão fazendo a gente palhaço, é para protestar. Você votaria no Tiririca então? Não, né? Nunca? Nunca. Essa eleição tem Mulher Melão, Ronaldo Esper, Maguila, Romário, Marcelinho Carioca, Batoré, Moacir Franco. Odeio. Odeio Tiririca. Odeio Tiririca, imagine. Não poderia nem se candidatar, gente. Você acha um absurdo? Sim, todos esses que você falou, Vampeta, Marcelinho Carioca, Tiririca. O problema não é de quem vota? Com a ditadura ninguém vota, não tem problema. Eu não queria ver uma ditadura agora aqui não, você gosta? É bom, eu gosto. Você vai votar no Tiririca? Com certeza, eu acho que pior do que tá não fica, então já que tá tudo palhaçada, vamos tentar votar no Tiririca. Quem sabe ele não consegue fazer alguma coisa por nós? A gente vai se divertir bastante com ele lá na Câmara dos Deputados. Eu sei, mas a política é um circo agora, a gente tem que se divertir com as pessoas? A política sempre foi um circo. Aliás, né, já é antiga aquela história de que pro povo você dá pão e circo. Tiririca tá nessa linha. Ele é palhaço, tá lá se candidatando, mas você não acha que tem um monte de palhaço sem máscara que entra também na política? Pelo menos ele é assumido, né? Você acha que o Tiririca tem alguma proposta? Não tem, mas ele é mal sabe descrever. Se ele é analfabeto de fato, ele não pode se candidatar, né? Então, exatamente. Viva você de casa, senhor e o santo. Quarentina, quarentina, quarentina de Jesus. Não sei se tu me ama, pra que tu me vê? O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Depois você vai cobrar do Tiririca lá. Com certeza, vou cobrar. A função nossa é cobrar dessas pessoas. Sempre, sempre. Que a gente coloca lá. Sempre cobrando. Que história é essa? Seu pai não sabe ler, nem escrever, é mentira isso? Não, porque ele vai ter que provar, ele vai ter que, no juiz, ele vai ter que ler alguma coisa. Inventaram muita coisa, né? Até que ele morreu, eu fiquei até assustado. Eu do lado dele, eu digo, pô, como é que o pai morreu? Eu olhava pra ele, será que ele tá morto? Não é um tipo de crítica o Tiririca fazer isso com a política, com a democracia? Pior que ele tá, não fica. Ele não sabe o que o deputado federal faz. A gente vai descobrir, tudinho, velho. Vai descobrir. Mas o partido, você acha que tá se aproveitando da popularidade dele pra puxar outros votos, como do mensaleiro, o Valdemar de Costa Neto? Dependendo se vai trazer gente ou não, o que ele quer entrar. Daqui a pouco o painel vai chegar aí, ó. Daqui a pouco tá chegando aí. Eu acredito no Tiririca, é incrível que pareça, mas eu acredito. Tem muitos deputados em Brasília que não tem o menor compromisso com a classe operária. Eu não vou votar nele, eu tenho meu candidato. Falou bem dele, vota nele então. Não. Vamos esperar então. Candidato que nem sabe o que é um deputado federal. Ele sabe, esse é charme dele. Se vocês votarem em mim, eu vou me eleger. Olha só, acabou de chegar agora Francisco Everardo, Tiririca. Francisco, meu amor. Ó, candidato lindo. Rapaz, tudo bom? Tranquilo. Tá animado com a votação? Muito feliz, graças a Deus. Tá muito feliz? Muito feliz. Um milhão de votos é muita coisa. Coisa, né? Tiririca, quais são as suas propostas pra entrar na Câmara Legislativa? Só coisa boa, só coisa boa. Você pode falar uma proposta em concreto pra gente? De concreto só se meta. Não tem nenhuma proposta em concreto não? Nem sim. Então fala uma pra mim então. Uma. Hã? Uma. Olha a proposta dele, uma. Você está acompanhando nesse exato momento, Tiririca votando aqui. É cobertura das eleições, o pânico na TV. Ó, Berstatus, pode dançar a Florentina aí pra gente, não? Pode dançar a Florentina pra gente, não? A gente não pode ver quem ele está votando, né, gente? Olha, o Tiririca está votando no Maguila, gente. Minha luta agora é em Brasília por nossas crianças. Ele é um esporte contra a droga, Maguila. Brasília, né, você já votou no Brasil? Mas se você ganhar, quem é que vai escrever o seu discurso e quem é que vai ler o seu discurso? Quem é? Ó, Tiririca, com a sua vitória, você acha que a gente vai ter a volta da política do pão em si? Vamos esperar a primeira vitória, né, cara? Sabe o que o seu partido propõe? Propõe muitas coisas boas aí. Beleza. Está sabendo legal. Pior que está, não fica. Tem certeza? Com certeza. Se você for eleito, Tiririca, com um milhão de votos, você pode arrastar junto com você mais cinco pessoas. Você conhece o Valdemar de Costa Neto? Conheço. Ele foi um mensaleiro, participou do mensalão. Se você for eleito, você vai arrastar o Valdemar de Costa Neto. O que você acha disso? Não sei, cara. Depois das eleições a gente vai ver. Essa pergunta aqui eu queria que você lesse pra mim porque eu esqueci. Tranquilo. Tranquilo. Você pode ler essa pergunta pra mim? Tranquilo. O que está escrito aqui? Deixa ele ler a pergunta. Você sabe o que é voto proporcional? O que é? O que é? O que é? Você não sabe? Você votaria na mulher melão? Vota. Você votaria na mulher melão? Você votaria, sim. Quais são os principais projetos do Francisco lá em Brasília? Então, a gente, nós estamos trabalhando para os menos favorecidos, né? Menos favorecidos. Então, manda um recado aqui, o compromisso que você vai ter com o povo brasileiro depois que você for eleito. Quero agradecer o carinho do povo todo, nas ruas, o pessoal também da imprensa. O menininho lindo. O menininho lindo. Tem um filme no YouTube fazendo muito sucesso. Você viu isso? Sim. Tu vai te chamar Teririca. Quando eu peguei um ônibus lotado, olha, não sei o que já fez, não. Todos os ônibus que eu pego é lotado. Esse ônibus vinha lotado, assim, lotado. Não tinha local de sentar. Eu fiquei em pé aqui, pegado no corpo do ônibus, em pé. Nós laranjas, nós laranjas. Meu filho, é doce? Não é laranja. Se fosse doce, eu estava gritando. Olha os doces, olha os doces. O que é que ele faz, deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Teririca. Pior do que é todo o Vica. Falaram que você morreu ontem no Twitter, Tiririca. Eu fiquei sabendo que eu tinha morrido. Esse foi Francisco Everardo, Tiririca, fenômeno de votação. Não se liga, que eu voto, não acaba na hora que você aperta o botão, confirma, não. Continua durante muito tempo. Se liga, vote consciente. Aê! É, meus amigos! É!